Música Divida o seu melhor com o irmão Música Pode parecer que na dimensão espiritual nossos sentimentos mudam ou que o sentimento é sempre superior que não é Apenas vislumbramos de forma melhor através de nosso espírito Música O trabalho é sempre gratificante engrandecedor Nos tornamos mais humanos Sim, somos humanos apenas temos um corpo diferente De outra forma, mas é tudo igual Até a dor que sentimos Sim, ainda temos dor aqui Embora seja apenas um aprendizado Música Mas é dor do mesmo jeito Música Aceitar sem críticas Sem perdão Música Continuamos do outro lado da vida auxiliando no que é permitido Mas sabemos que as trocas saudáveis nos evoluem O que não tenho, recebo O que tenho, de melhor, divido Música Por isso digo Divida o seu melhor com o irmão Não espere desencarnar Faça Agora Música Por um grande Sambista brasileiro Música Cate Música 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 Legenda Adriana Zanotto